O Brasil vive um momento tão excepcional do ponto de vista de perspectiva de futuro. O Brasil tem, nesse século XXI, a partir de 2024, uma possibilidade que poucos países do mundo têm. Porque o Brasil se apresentará como berçário a nascer esse novo mundo dos investimentos que é a chamada economia verde. O Brasil já garantiu estabilidade social, o Brasil já garantiu estabilidade fiscal e o Brasil já garantiu estabilidade jurídica e previsibilidade nas coisas. Então, quem quiser fazer investimento, esse país se apresenta como um novo berçário dos investimentos e queremos competir com quem quer que seja. Porque nessa área, eu acho que o Brasil é imbatível.